Música ...do inciso 5 do artigo 135 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º da Lei nº 3784 de 16, para sabatinar os candidatos à composição de membros do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, conforme lista e caminhada a esta casa. Gostaria de... ...gostaria de convidar para fazer parte da mesa desse dispositivo a doutora Gisele Dias de Oliveira Abléz de Cunha, que representa o Ministério Público Federal, procuradora aqui no estado de Rondônia. Por gentileza e seja bem-vinda. Registro a presença do Sidney, Ribeiro Taverná, que é o membro do comitê, na verdade temos uma discussão profunda, extensa, longa, a respeito das APACs, as associações de proteção aos condenados, também em nosso estado. Nós temos aqui... ...nós temos aqui os nossos seis candidatos, já sabatinados pelo Ministério Público, já passaram por prova oral, física, da mesma maneira, material, e gostaria de deixar registrado a todos os presentes na nossa sessão ordinária transformada em comissão geral, que é algo inovador. Pela primeira vez, deputado Lazinho, que faz parte dos movimentos populares e sociais do nosso estado de Rondônia, pela primeira vez sabatinamos aqui na Assembleia, e logicamente que toda inovação requer alguns ajustes, e assim nós vamos fazer no decorrer da própria sabatina. Não tenho dúvidas que é um avanço, é um progresso, haja vista que o comitê de combate à tortura, ele há de ser independente. Lógico que nasce do Poder Executivo, mas quem sabe, daqui três anos, para a próxima composição, nós não tenhamos independência ou então vinculação ao próprio Poder Legislativo. Porque como é que vai fazer visita aos presídios, unidades prisionais, discutir direitos das minorias, dos oprimidos, se está vinculado umbilicalmente ao próprio Poder Executivo. Então, logicamente que queremos avançar nesse sentido, e já deixo aqui o pleito para a próxima legislatura da Assembleia participar ativamente desse contexto.